Não consigo, ei! Isolado Eu vou... Meu Deus, você cai que nem um cucôzinho, velho! Meu Deus do céu, isso é muito ruim no parkour! Olha isso aqui! Olha você! Deixa eu mostrar você! Pera aí, deixa eu subir aqui! Olha você! Olha aqui! Renasce, olha! Olha aqui! É sério! É assim que você vai? Vai! Você consegue? Você consegue? Vai! Eu quero subir aqui, parece que é de propósito! Então é! É sério! É sério! Meu Deus, agora eu tô nervoso! Agora eu tô nervoso! Meu Deus! Caramba! Caramba! Agora você vem aqui e passa! Pode passar! Vai logo! Passa! Vai logo! Vai! Corre! Tem que ir bem rápido! Tá! Oi, olá, tudo bom? Eu não sei porque eu fiz isso, mas... Bom, eu só tô aqui no final do vídeo, só pra dizer que agora eu tenho um Instagram, você pode me seguir lá, ver umas fotos. E se você me seguir, eu te sigo de volta, tá? Porque eu sou bem solitário lá e não tem ninguém me seguindo, eu acho. Não sei. Então se você me seguir lá, eu te sigo de volta. Só é você comentar aí uma foto minha, eu vou lá e pô, te sigo de volta no Instagram. E é isso, tchau! Era só isso mesmo.